Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA 5 Online, trazendo aí galera O novo método solo De você estar criando carros moda Rapaziada, exatamente isso Galera, hoje aí mais cedo Eu trouxe a primeira versão Do método de criar carro moda Passando uma tonagem de um carro Para o outro, é o car to car Beleza, e aí eu vou trazer Agora alguns vídeos Explicando algumas coisas que a galera já está perguntando Bastante, como estampa Que não está conseguindo passar estampa Alguns falaram que não está funcionando no Xbox One Enfim, já estou aqui Gravei no PS4 de manhã Agora já estou aqui no Xbox One E vou trazer com a versão de estampas E vou explicar, não é só trazer Passando estampa Mas é necessário que eu explique Que tem uma sequência Tem uma lista Tem algo que eu preciso explicar Então galera, o método funciona Como eu vou passar os requisitos aqui Já vou para a aula ali de estampa Tá bom galera Vou explicar o básico Não é nada tão a fundo Porque eu preciso de mais tempo E em vídeo não dá Não consigo prolongar muito Para o vídeo não ficar cansativo Não teria que ser nenhuma live Então é o seguinte O método Os requisitos é Arena Estou na Arena Vai precisar comprar o mecânico Lá pela internet Arena Para a gente ter acesso ali Tá bom Aqui vamos fazer Numa oficina da Arena Estou numa sessão de convite Aqui dentro Como eu disse Você vai precisar ter o carro Que você Quer Passar O mod Vai passar a tunagem De um carro para o outro E o carro que vai receber Enfim Vou explicar aqui agora A parte das estampas Galera Vamos ter que ter um carro base Tá bom Um carro base Que é o carro que faz As estampas Ser criada Que seria o Vagrant Tá bom Esse carro aqui Atrás de mim Laranja Beleza Ele vende exatamente aqui Você vai na internet San Andreas Tá bom Vem aqui Organizar por preço Clica mais uma vez E ele vai vir aqui Tá bom Esse é o veículo base Vamos dizer que ele é a matriz Para criar vários outros tipos de veículo Com estampo Eu vou explicar Agora para vocês E vou mostrar a lista também Tá bom Vamos lá pessoal O que que acontece Vamos lá Aqui está o vagrante Beleza Eu vou mostrar Eu vou falar Eu vou explicar para vocês assim Lista 1 Entre aspas Armados E lista 2 Entre aspas Não armados Tá Então Do seu lado Esquerdo da tela Agora Apareceu a imagem Da lista Dos armados Então Galera Entenda Tem ali O número 22 Caveira Branca Tá Do número 22 Ao número 31 Quando a gente coloca Exatamente Essa numeração De estampa No veículo Que está atrás de mim Ali Que é o vagrante A gente coloca Nesses carros Que estão aqui Tá bom Mas você tira Os veículos especiais Que é Charnambog Canjale Né Aeronaves Vamos só dizer De veículos Comuns Que são veículos Que a gente consegue Entrar aqui dentro Da Arena War Então vamos já Excluir de cara Charnambog Tá bom Veículo Todos os veículos Ali Do complexo Eles são Veículos especiais Daria para fazer Daria Mas só que com esse método Não Seria de uma outra forma Que não existe mais Não dá mais para fazer Tá bom galera Na verdade Daria só com DMO Já funcionou um tempo atrás Não funciona mais Tá Então a gente tira Dá para fazer Aeronave com esse método Irmão Não dá Dá para fazer Os veículos do galpão Irmão Com esse método Não dá Complexo Não dá Tá bom pessoal Veículos da boate Também não dá Tá bom galera Então a gente Vamos usar dessa lista aqui Revolter A PC Né É O Nark Shark A Insurgent Technical Custom Tá bom Barragem Então esses tipos de veículos A gente vai colocar Vamos supor Um exemplo Quer fazer a tartan vermelha Tá vendo lá o número 26 Tartan vermelha Se a gente coloca A estampa Número 26 Desse veículo Que está aí na sua tela E joga a tunagem Para um Exemplo Revolter Para um ardente Para um tampa Ele vai pegar a estampa Da tartan vermelha Que está escrito ali Que é a estampa Daquele jogo Da velha Que a galera fala Da vovozinha Vários apelidos tem Tá bom Mais ou menos isso Tá Vamos explicar outra coisa Agora vou Vou anular Essa imagem Do seu lado direito A gente tem Uma outra família De estampa Que seria a estampa Dos não armados Nem entre aspas Né Que a AMK2 É armada Mas ela está ali também Mas vamos dizer Que é assim Então galera Você quer agora Agora com o mesmo veículo Que está ali atrás Com o vagrante Se você colocar Vamos supor A estampa 31 Que está ali Dola Dola Que é dólar Se você colocar No Manasser Na Patriot Tá bom Vai pegar a estampa Dola Só que veja ali A Speedo Custom É o veículo Da boate O Powder E o Mule São veículos Da boate Não dá Eles não tem acesso Aqui dentro Então a gente descarta Tá bom Não vai ser dessa forma Que a gente vai passar A estampa Seria com slot mágica E outras coisas Como aqueles outros Do complexo lá Já seria com outro Tipo de método Tá bom O Pressor MK2 Com esse método Ela entra aqui E dá pra você Acelerar ela Então vamos supor Você quer fazer uma estampa Na MK2 Tartan azul Ou monograma colorida Ou dourada Ou a moeda Santo Capra Que é aquela estampa Que a galera Pede bastante Na MK2 Daria Tá certo Então Mais ou menos isso Agora vou dar uns exemplos Aqui reais Tá bom Então vou tirar a imagem Aqui da estampa Aí você fala Mas hermano Como que Se a lista do Que nem essa aqui Galera Essa lista aqui Do lado direito Tá ali Tartan azul Número 27 Só dá Naqueles veículos Que tá ali correspondente Por que que atrás de você Tem um Mark Shark Com a estampa Tartan azul Por que galera Esse Essa forma De colocar estampa Nesses veículos armados Né Que não é dessa lista Do lado direito Mas sim A do lado esquerdo Só dá através de DMO É uma outra forma Um outro método Que não é dessa forma Que a gente tá fazendo aqui Tá bom Já funcionou um tempo atrás Não funciona mais Então Se você quer ter um veículo armado Como eu tenho aqui atrás Que é o Mark Shark Com a Tartan Azul Que é da outra família Que é essa do lado direito Você vai ter que já ter um carro Então se eu já tiver um carro Como eu tenho aqui O Mark Shark E passar ele Pra alguém Desta família Aqui Né Que tá aqui Insurgente Opressora O tampo Ardente Vai pegar a Tartan azul Porque já é um carro Da família Que já tem a Tartan azul Né Por exemplo também Não só a Tartan azul Mas como a Dólar A Monograma A Santo Capra Que é a moeda Que a gente sempre fala Né Então assim Já vai ter que ter um veículo Com a estampa Dessas né Não tem como fazer Pelo vagrante Tá bom galera Espero que vocês tenham entendido Beleza Então Assim Aproveita e tirem Print da tela aí Que eu mostrei as estampas Pra vocês entenderem Agora vamos lá galera Eu vou jogar A estampa Vou jogar não A tunagem Eu joguei uma tunagem De um carro da Bene Em cima desse carro De Fórmula 1 Tá bom Então agora eu vou fazer O método aqui Eu vou criar um vagrante Com roda de Fórmula 1 Como você vai fazer Você joga a tunagem De um carro Comum Né Um carro mod Em cima de um carro De Fórmula 1 Tá vendo que eu já tenho aqui Então o método funciona como Deu seta pra direita Você faz qualquer alteração Então eu vou fazer a alteração De que? De voltar as rodas De Fórmula 1 Tá bom galera Eu vou voltar As rodas aí Ao normal Que era antes né Que é como eu joguei Rodas da Bene Então ele tá com rodas da Bene Mas eu quero voltar Né As rodas de Fórmula 1 Beleza? Então vou voltar aqui Vou aqui em faixa Vou pôr uma faixinha Pra ficar daquele naipe Massa Beleza? Beleza Fiz uma alteração Aí galera A gente volta Né No vídeo anterior Eu falei comando lá E coloquei no cromado Eu fui ver depois Tá bom galera? Mas é assim Não importa a pintura Vem aqui em pintura Vem por primária Pode ser em qualquer um aqui Comando Fosco Metálico Clássico Ó Vou vir em clássico Deixa aqui em clássico Deixa em cima Clicou em clássico Deixa em clássico Aperta o menu do Xbox O botão PS E volta Já vai ver que o menu Do mecânico sumiu Sai do carro Vai no veículo Que você quer jogar Essa tunagem Que tava lá Tá bom? Que no caso Eu vou jogar aqui No vagrante E vou acelerar Esse carro aqui Tá bom? Vou acelerar Acelerar ele pra fora E ele já vai pegar A tunagem Daquele carro de Fórmula 1 Tá bom? Olha só Ó Pegou Beleza? Com roda de Fórmula 1 Tá bom? Olha que show Beleza? Então a gente Desce do carro Ele vai desaparecer Beleza? A gente entra de novo Na arena Vamos lá pessoal Agora eu vou Ó O vagrantão Já topzera Com roda de Fórmula 1 Que eu quis deixar assim Tá bom? Podia ter deixado Com aquela da Benny Ele já tá com a tunagem Mod Tá bom? Agora vamos lá Eu vou dar um exemplo Aqui Tá? Um exemplo bem básico Tá? Vamos 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 fazer o seguinte Vamos vir em estampa Beleza? E aí como eu falei pra vocês Eu tenho uma lista aqui Tá? Do lado esquerdo Tenho essa lista Pra vocês entenderem Tá? Vamos fazer Vamos fazer galera A A estampa tartan vermelha A estampa muito conhecida A galera gosta bastante Número 26 Então eu venho aqui ó Na estampa Número 26 Tá bom? Olhem ali em cima Na barrinha Tá bom galera? 26 de 31 Então essa aqui Eu deixo aqui em cima de clássico Aqui em cima de clássico Aperto o menu Do Xbox Veja bem que o revolter Tá na lista Olha só Ele tá aqui ó Lá embaixo O quarto de baixo pra cima Beleza? Ele tá aqui Então na lista Ele vai dar Que é a tartan vermelha Então quando eu acelerar Então quando eu acelerar o revolter Pro lado de fora Ele vai dar Tartan vermelha Porque é da família Ele está aí É Olha lá ó Tartan vermelha Tá vendo galera? Ficou bonitão ó Show de bola Vocês entenderam? Então assim galera Não adianta a gente Que nem Eu pegar lá E colocar Da outra lista Né? Que é Essa daqui Do lado direito Tá bom? Colocar a 27 Que tá dando Tartan azul ali No revolter Porque olha só O correspondente É essa de baixo Vai dar tartan azul Nos veículos Que tá embaixo ali Da lista Não o que você quer Que nem Eu queria também Colocar a tartan A tartan azul ali Pra dar tartan azul Nos armados Não dá Somente com o DMO E a outro esquema Tá bom galera? Então aqui Agora vamos dar um exemplo Aqui Tá? Eu tenho um veículo Já com a tartan azul Nos armados É um veículo Que eu peguei do DMO Quando tava funcionando E tal Então se você quer Um veículo Desse Na tartan azul Você vai precisar Pelo menos Ter um Ou Ou o Santo Capra Ou a Monograma Ou a Folha Seca Que já é da família Da outra família Né? É a da família Do lado direito Aqui Tá vendo? Monograma Lá O Santo Capra Enfim Você já vai ter Que ter um veículo Desse Para poder criar Todos os outros Uma coleção completa De armados Então vamos lá Vamos ter que fazer Uma alteração Tem que sempre fazer Uma alteração Vou alterar o freio Volto Né? Vou em pintura Vou em cor primária Clássica Deixo em cima Aperto o menu Do Xbox Ou PS4 Aperto o menu Volta Desce do carro Tá bom galera E agora eu vou entrar Num veículo Que já é da família dele Aquele é o Nark Shark Tá bom? Veja que aqui tem Ó Tem o Tampa Tá aqui Né? Perdão galera O Ardente E o APC Então veja Que eles já são da família Ó O Nark Shark Tá aqui Eu poderia jogar A tonagem do Nark Shark No Ardente Que tá aqui Ou no APC Ou no Insurgent Ou na meia largata Tá bom? Ou no Dune Ou no Revolter No Barragem Enfim Esses veículos todos Pegaria a Tartan Azul Porque o meu Nark Shark Já é Tartan Azul Então quando eu entro E acelero Um carro Que é da família dele Veja que ele vai pegar A tonagem Com a estampa E tudo Tá vendo? Passou a estampa azul Você entendeu galera? Então assim É Não é só chegar lá E achar que a estampa Vai passar Porque se você tentar Passar uma estampa De um carro Que não é Que ele não tem como receber Não é da mesma família Né? Ele não vai Não vai aceitar Vai dar outro tipo de estampa Tá certo pessoal? Então assim Vocês tem que entender Que temos Tem Tem um tutorial Tem umas listas a seguir Então o que vocês faz? Vocês vai lá Pega Essa print Que eu mandei aí Que eu coloquei na tela Tira Né? Tira uma print Dessas minhas imagens aí Que já são prints Tá bom? Que eu tenho guardado E fica com vocês E vão estudar Voltem o vídeo Tá bom? Dá uma estudada Entenda o que eu falei É bem simples Estampas em cima Carros correspondente Embaixo Tá bom? Então eu vou fazer Vou jogar uma tunagem aqui Vou criar agora Um carro Que não era Roda de Fórmula 1 Com roda de Fórmula 1 Que o meu carro aqui Eu joguei uma tunagem nele Eu joguei É... Eu voltei as rodas De Fórmula 1 Vou só alterar o freio Vou vir aqui Em pintura Vou vir em cor primária Clássica Deixo em cima Não é pra clicar na cor Você só aperta o menu Do Xbox Ou botão PS Volta com B Ou bolinha Desce do veículo Entra no carro Que é pra você Receber a tunagem Tá bom? No caso aqui Eu vou jogar Nesse veículo Que é um dos Acho que se eu não me engano O último veículo Lançado aqui dentro Do GTA É um veículo muito bonito E aí eu vou fazer ele agora Com roda de Fórmula 1 Tá bom galera? Então sim Dá pra você criar Vários carros aí Topzera Com roda de Fórmula 1 Ó o caminhãozão Ficou massa Incho aqui Tá bom galera? Não precisa fazer alteração nenhuma Ele já pega a tunagem Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tchau